Por que que eles fazem isso? Olha lá pra amarrar. Pronto. Mocinha. Olha o tamanho dela. 49. Eu nasci com 49 também. Deixa eu ver essa. 49, maior que todas elas. Ela vai pro quarto. Ah, então a gente vê lá. Pra ela não escorregar pra baixo. Você viu que ela tava meio amarelinha? Agora, cara, tá toda rosadinha. Por que, amiga? Por que que eles põem a casa assim, será? Tá não escorregando. Olha o pai aqui, meu. Tá morrendo pela hora. Ih, tá no mal do sono. E pentei o cabelo agora. Tá com o cabelo pintinho. Ah, cabecinho. Tomou banho. Ela tava da cor dessa cobertura aí. Tava toda amarela. Nossa. É branca e nem o pai. Parece uma vela. Olha o pé. Olha o pé. Não tem nem unha direito. O pé é lindo. O pé é que nem da irmã também. Tem esse tamanho. Olha o pé. Eita. Que esse bolo, meu Deus. Não não apanha não que eu tô chupando meu dedo aqui. Ah, que bonitinho. Tô até medo de pegar, né? Perdão, né? Não, não é? Não, não é? Não, não é? É, tem só dois dois, né? Olha só o mirada. O mirada tá tomando conta do perçalho. É, tudo é. O mirada tá... Olha. Dá pra ver deitão. Ah, arradou. Dá pra ver deitão. Ah, arradou. Ah, arradou. Ah, arradou. Ah, arradou. É, minha tia vai ter um outro. Outra filha dele. Outra menina. Mais que linda. Que linda, né? Nossa, olha lá. Minha nossa, a Larissa que se cuide. Já era toda a comida dela. Ah, obrigada.